George Thomas era um pregador inglês muito conhecido, ele apareceu um dia em sua pregação carregando uma gaiola e a colocou no púlpito e então começou a falar, eu estava andando pela rua ontem e vi o menino levando essa gaiola com três pequenos passarinhos dentro, com frio e com medo e perguntei, menino o que você vai fazer com esses três passarinhos e então ele me respondeu, levá-los para casa, tirar suas pernas, queimá-los ou me divertir com eles, aí então George perguntou a ele, quanto você quer por esses passarinhos menino, o menino respondeu, ó senhor, não vai querê-los, eles não servem para nada, então o pregador os comprou por dez dólares e os soltou em uma árvore, um dia Jesus e Satanás estavam conversando e Jesus perguntou a Satanás o que ele estava fazendo para as pessoas aqui na terra, ele respondeu, eu estou me divertindo com elas, ensino a fazer bombas e a matar, a usar revólver, a odiar umas às outras, a casar e se divorciarem, ensino a abusar de criancinhas, ensino jovens a usar drogas, a beber e fazer tudo o que não se deve e o que os conduzirá à maldição futura, estou me divertindo muito com eles, Jesus perguntou, e depois, o que você vai fazer com eles, vou matá-los e acabar com eles, então Jesus falou, quanto você quer por eles, e ironicamente, Satanás respondeu, você não vai querer essas pessoas, elas são traiçoeiras, mentirosas, falsas, egoístas e avarentas, elas não vão te amar de verdade, vão bater e cuspir no teu rosto, vão te desprezar e nem vão levar em consideração o que você fizer, então Jesus mais uma vez perguntou, quanto você quer por elas, Satanás, quero toda tua lágrima e todo teu sangue, e Jesus pagou o preço da nossa liberdade, como nós podemos nos esquecer de Jesus, acreditando em tudo que nos ensina, mas sempre questionamos as coisas que vem de Deus, todos querem um dia estar com ele, mas não querem conhecê-lo e amá-lo, muitos dizem, eu acredito em Deus, mas não fazem nada por ele, as pessoas mandam piadas por e-mail, e umas passam para as outras em uma velocidade luz, mas, quando a mensagem é sobre Deus, as pessoas pensam duas vezes antes de compartilhar com as outras, dizem a todo momento, qual time que você torce, qual carro que você mais gosta, qual a sua banda preferida, a sua música predileta, mas, pensam duas vezes antes de dizerem, sou de Cristo, e amo a Deus, tentam ser invisível, será que quando você acabar de ouvir essa mensagem, você terá coragem de mandar a um amigo, não está seguro do que as pessoas pensarão sobre você, se você enviar, falar sobre Jesus Cristo, não é um assunto que as pessoas querem ouvir, somente querem a Jesus, quando estão em grandes apuros, então pense, não temos outro caminho, a não ser, o caminho de Deus, se você é uma pessoa que crê em Deus, e o ama, então, envie essa mensagem para várias pessoas, o máximo que você puder, porque se fosse uma música, eu teria certeza que você no mesmo momento, estaria compartilhando com seus amigos, que Deus te abençoe, abundantemente o teu dia, seja feliz, Jesus te ama, e eu também.